Pode nos ajudar a procurar o raposo? Se você ouvir, grite raposo. Raposo! 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 Ali! Raposo! Ali! Ali! O raposo tá ali! Pega ele! Pega o raposo! Pega o raposo! Pega ele! Onde está agora? Pega o raposo! Pega a árvore! Pega o raposo! Precisamos da sua ajuda pra deter o raposo. Eu tô tentando! Pega o raposo e dizer, raposo, não pegue! Repita com a gente! Meu Deus! Meu Deus! Raposo, não pega! 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 Sua vadia! Ufa! Nossa! Pra mais vídeos como esse, deixa o like!